A santa paz de Deus, nosso amado e querido, saudoso irmão Maércio Santin, ancião de Itaquera, São Paulo, o Senhor se aprove recolhê-lo para o reino da tua glória. O irmão Maércio Santin era irmão do irmão João Santin, que foi ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil. Homens que lutam pelo trabalho da obra desde os primícios, como Vitório Angari, como Richelio Lavanda, Joaquim e outros. E agora o Senhor recolheu este caro servo de Deus. O céu está ganhando mais um anjo para estar junto à igreja que haverá de subir naquele dia. Eu, ancião irmão Isaías de Francisco Morato, dou esta notícia com grande pesar. Que Deus console todos nós. Amém. 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 Amém.